Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, sou de Manado, já sabe né, deixa, deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e segunda-feira, barra, tá começando aí, bom, boa semana pra todo mundo aí e vamos dar uma olhadinha nos nossos NPCs aí que estão disponíveis pra essa semana. Bom, como já fazemos toda segunda-feira, a gente sai fazendo um kata aqui, então a gente vai lá, primeiro um Tenxin aqui, ver o que tá acontecendo aqui, que temos interessante aqui, aqui no conclave neutro, show? Vamos lá ver se Tenxin, que ele tem de interessante, gente, e também quero te convidar pra participar das nossas lives aí, se você quiser, né, ganhar uns itens, assim, é sorteio, né, então será muito bem-vindo na Twitch, é simultâneo, Twitch de Trovo, a partir das 18 horas até as 11, tamo aí jogando, tá tendo um sorteio pro pessoal aí, tá, de Riven, Warframes, um monte de buginganguinha aí, só pra tirar dúvida, né, se quiser tirar dúvida, só colar nossas lives. Seguinte, vamos ver aqui, honra do percurso de aço, rapaz, segunda-feira, tá, cedo, né, quando eu dei cedo aqui, né, bom, puxa, meu, mod Riven e Zau, cara, eu sou apaixonado por Zau, mas eu vou deixar pra lá. Porque Zau nem todo mundo gosta de fazer, né, mas eu praticamente gosto de Zau, tá, mas eu vou deixar pra cá, deixa, não vale a pena, não por enquanto, porque é 75% de aço, né, não. E aqui o decodificador, rapaz, eu tô com um monte já, hein, vamos lá, comprar mais um, né, tá vendo aqui, ó, isso aqui ajuda você a pegar aqueles Rivens chato, que você acha que é difícil de abrir, que eu vou tentar dar uma dica pra você aqui, aí o pessoal fala assim, pô, mas pra que serve esse decodificador? Você vai aqui na sua máquina aqui, ó, quando tiver algum Riven muito chato, vamos ver se tem algum Riven assim, que fala, ah, esse Riven aí é fácil, né, tem alguns que são chatinhos. Sabe o que eu gosto, eu odeio de fazer? Aqueles que você fala em insetos, não tem aquele bichinho que tá voando na nave lá, aqueles que eu acho chato, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vamos pegar o Silver Riven, vamos aqui, tá vendo aqui, tem bastante, ó, hum, deixa eu ver se tem alguma coisa assim, tá vendo, vou pegar um Riven, que não seja tão... Já, vou ter moção fácil, né, deixa eu pegar um assim, ah, vamos pegar esse aqui, ó, digamos esse Riven aqui, tá vendo, ó, ó, é assim, ó, Acerte, nove acertos de precisão consecutivos enquanto estiver no modo Ashwing nas planícias de Ídolo. É fácil, gente, esse é fácil, mas eu vou, só pra demonstrar aqui, pessoal, tá vendo, eu tenho 37 decodificador, eu venho aqui, clico aqui, ó, seleciono o Riven, clico aqui, e aí você vai gastar um decodificador, e ele vai revelar pra você aqui, tá, aquele particularmente era fácil de abrir, tá, é só pra fazer um teste. Tepedo, uma arma interessante, Tepedo, tá vendo aqui, ó, uma Cia-9. Nunca fiz build pra ela, mas vamos ver o que vai ficar depois, show? Então aí você tem aí seus Rivens. Falando em Riven, vamos lá no NPC lá na Terra agora, vamos dar uma olhadinha aqui, tem aqui, na Terra tem aqui, ó, nosso Vigília de Ferro, beleza? Vamos lá pegar dois Rivens. Gente, tem uma missãozinha aqui, pera, antes de mais nada, olha só que interessante, uma dica pra vocês, tá vendo aqui, ó, lógico, depois de hoje vai terminar, tá vendo aqui essa missão diária aqui, ó, essa incursão? Essa defesa móvel, o que que eu fiz? É uma dica pra vocês, tá, tá vindo muito êximos aqui, eu deixei o jogo sozinho, solo, vim aqui com uma mesa, e fiz as missões algumas vezes, eu peguei a média de 10 a 15, fragmento de Rivens, cada vez que eu vim aqui. O que eu fazia? É uma missão de defesa móvel, e aí eu ia sozinho lá, ficar matando os bichos, aí no finalzinho, antes de colocar a terceira, a terceira defesa móvel, antes de ativar a terceira móvel, ficava parado lá um tempão, fiquei lá, matei, 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 aí caiu bastante fragmento de Rivens, tá? Uma dica pra você, fica esperto com essas missões diárias, que dá pra formar bastante fragmento de Rivens quem quiser, show? Bom, aqui vamos lá pra Vigília de Ferro, e vamos lá pegar 10 fragmentos de Rivens por 1 Rivens, aleatório. Por isso que eu falo que não vale a pena, porque Rivens de Zal, eu tenho bastante já, mas ele é barato, a gente acha que é barato, então se quiser comprar, né? Mas aqui é de Zal, como nem todo mundo gosta de jogar com o Zal, né? Eu gosto. Cadê? Hoje eu me perdi aqui no mapa, ali. Eu saí pulando. E aqui a gente vai trocar fragmento de Rivens, também tem curva, também é interessante. Eu gastei umas curvinhas essa semana, viu? Eita. Ó, vou vir aqui, ó. Certo. Vou vir aqui, ó, vou trocar também, ó. Pegar o Rivens aleatório, são dois, tá? Isso aqui toda quarta-feira, ele tem uma... Ele tem uma... Uma rotação na quarta-feira, tá? Mas eu pego isso na segunda-feira, que é mais fácil. Ó. Trocar 10 fragmentos de Rivens por um Rivens aleatório. Show? Veio de escopeta. Legal. E vem aqui também, pegar um outro aleatório aqui. De rifle, legal, né? E vou aproveitar também, pegar aqui, ó, mais curvinha também. Dá pra dar 10 roll, né? Aproveita, tá aqui. Show? Aí na quarta-feira isso aparece de novo, mas eu prefiro fazer na segunda-feira. E vamos dar uma saída aqui. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês também, do Rivens. Vou mostrar aqui, como se vai pra revelar, né? Que tem algumas mudanças aqui. Eu tenho um espacinho livre. Ó. Se vocês vêm aqui, ó. Lembra que eu mostrei a calma do Riven? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho 179, tá vendo? Eu tenho um espaço. Eu nem abri no Rivens essa semana. Ó. Riven. Agora eles ficam aqui, tá vendo? Tem 13 ali em cima. Tá vendo aqui, ó. 13. Tá vendo? Rivens do corpo a corpo. Você vem aqui, ó. Tem kit gun, 9. Tá vendo? Marca o número 9. Aqui não marca nada no cantinho. Mas aqui marca, tá vendo? Agora, ó. Pistola, 9. Tá vendo? Então, digamos que eu queria revelar isso aqui, ó. Mod rifle. Tem 14 ali em cima. 14. Vem em cima, ó. Tem 14 aqui, ó. Bem no cantinho, tá vendo? 14. Aí o que você faz? É só você pôr uma arma. Quer ver, ó. Só que você precisa de espaço de Rivens, tá gente? Deixa eu pegar aqui essa Ogres. Deixa eu pegar aqui. Coloca Rivens. Tá vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? 14, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui, ó. E jogo em cima aqui, ó. Prum. Ó. Ó. Equipe esse mod de Rivens revelará o desafio, tá vendo? Atualmente você possui um espaço. Aí eu vou equipar. Beleza? Aí ele mostra aqui qual o desafio, ó. Ó lá. Mate 36 inimigos com aceito e precisão sem levar dano. É de boa isso aqui. Show. Aí eu vou deixar minha aula de isso aqui. Só que com isso, tá? Lembra que eu tinha 179 lá? Agora eu não tenho mais 179. Eu tenho 180 espaço aqui, ó. Ó, Rivens. Tá vendo? 1,80, 180. 180. Aí tá lotado. Beleza? Bom. Prometendo aqui, ó. Uma dica pra você também, ó. Vem aqui, Zaniman. Fazer um tourzinho aqui, ó. Lembrando, gente. Que pra você ter acesso a Zaniman sem fazer jornada, tá? Aí você pode ir trocar a... Show. Isso aí lá. Você vai trocar aqui as plumas. Plumas por... Por nossa... Cuva. Rapaz, segunda-feira tá bravo, rapaz. Hoje eu tô... É o sono, rapaz. Eu acordei cedo hoje, hein? Tô correndo mais cedo esses dias aí pra poder... Tô formando aias. Então, eu tirei uma hora de sono da minha vida pra poder ficar formando aias, né? Mereço isso. Isso é muito vício, né? Vamos lá. Aperta ESC aqui. Viagem rápida. A Ionta. Tá vendo aqui, ó. A Arquimediana Ionta. Olha que interessante, ó. Explorar as mercadorias arquimedianas. Tá? E aqui você pode trocar a curva, tá? Você vai pegar cinco... São cinco, tá vendo? Cinco adornos de plumas do Void. Vale a pena, tá? Vale a pena. Show. Aí você pode pegar uma pluma de curva. Por que tá agora aqui, vamos falar sobre os cristais, né? Aperta ESC aqui. Vamos lá nossos cristalzinhos. De Arconte. Lembrando, gente. Toda semana tá disponível. Que vem que eu fiz com... Ah, deixa eu te mostrar. Rapaz, vou te mostrar uma build que eu tô montando aqui. Fica aí. Meu, eu faço uma coisa e falo outra, né? Olha só o que eu fiz aqui, ó. É só um bônus, tá? Eu tô montando um Volt aqui. Pra poder fazer santuário. Olha que interessante. Quer ver aqui, ó. Santuário, tá vendo? Aí que eu fiz... Ah, cadê santuário? Aqui, ó. Alcance e farm. Isso aqui, tá vendo? Que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui a habilidade do Gauss. Tá vendo aqui, ó. Do Gauss. Show? Né? E aí, eu coloquei esses mods Arcon aqui. Meu. Ficou bom. Depois eu vou tragar o vídeo pra você aqui direitinho, tá? Pra poder perceber, ó. Que foi os cristais. Tá vendo aqui, ó. Pra deixar mais armadura. Eu não quis deixar com força. Deixa eu só mostrar aqui no finalzinho. Pra o pessoal falar. Mas o que você faz com esses cristais, né? É o seguinte, ó. Deixa eu clicar aqui. Nosso... Bocão? Cadê o bocão? Aqui, ó. Fragmentos de Arcontes. Tá vendo? Coloquei cinco, ó. Depois de... Ó. Armadura, vida. Tá vendo? Armadura. Vida e armadura. Tá vendo aqui, ó. Show? Só pra poder fazer santuário elite com ele. Ficar de boa, sem se preocupar. Rapaz, o bicho foi muito tanque. Tá vendo? Então, o que eu fiz aqui, ó. Deixei um. Armadura, vida. Armadura, vida. Tá? Onde você pega esses fragmentos aí? Você tem uma vez por semana. Tá? Você tem... Como você pega dois. Um pode até vir melhor. Quer ver aqui, ó. Eu esqueci de mostrar isso pra você, né? Ó. Tá vendo aqui agora? Tem um azulzinho aqui, ó. Forjado em tal. O que eles fizeram? Você tem a chance de formar... Ele azulzinho, normal. Certo? Digamos que essa semana... Você vai fazer a missãozinha... E não veio... Não veio ele desse aqui. Que é mais forte. Aí... Você tem 20% de chance, rapaz. Agora foi aí. Se você tem... 20% de chance... Vamos lá. Você tem 20% de chance... De vir assim. Se não vir essa semana... Na outra semana você tem 40% de chance. Na outra semana... Você tem 60%. 80%. Depois 100%. Depois ele receta. Beleza? Até vir de novo. Então é a chance de você conseguir eles na versão tal. Que é mais forte. Beleza? Vamos lá. Mostrar essa... No finalzinho... Engasgou, hein? Eita, rapaz. No finalzinho esses 20%. Vai dar uma cela azul na minha cabeça às vezes. Que não é fácil, não. Bom. Aonde você farma os seus fragmentos de Arconte? Aqui, ó. Tendo aqui, ó. Certo? Bom. Antes de mais nada você saber, ó. Tá disponível esse azulzinho. Mas você vem aqui dentro da terra, tá? Vem aqui na terra. Ó, acampamento peregrino. Isso aqui, gente. Só tá disponível. Você vai ter que fazer a nova guerra. Libera o acampamento. E depois, se você fez isso daí, vai ter a jornada Destrutor de Véus. Tá? Tá até bonitinho aí fora. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então você vai ter aqui uns NPCs que vai habilitar só depois das jornadas, ó. Lembra, jornada nova guerra. Depois Destrutor de Véus. Show? Então a gente vai ter aqui as missõezinhas com o Cal. Vamos ver qual que é a missãozinha com o Cal aqui, ó. Imortal, de boa. Destruir os... Destruir os Véus Mariano. Remover os... Tô com o seu telefácio. Obter 5 eliminações nesses 5 segundos. Isso aqui é de boa no finalzinho do mapa. Sabe? Sabe no finalzinho do mapa que você tá indo pra destruir aquela aranha? Lá, juntando no bicho, você joga a granada, joga... Aperta aquele tiro de míssil, né? Mas é de boa. Achar as estampas. Tem que falar por um coisinhas. Obtenha 10 eliminações com granada. Faz isso aqui no finalzinho. Porque se você fizer no comecinho, o bicho alerta eles. E aqui, ó. Ah, isso aqui é interessante. Queimando... Ah, como é? Nossa. Calgelante. Seguinte. Tá vendo essa aranha aqui, ó. Aqui tem aranha, certo? Tá vendo que tem aquelas... Esses toner aqui... Vão ter... Deixa eu ver. 1, 2... Acho que tem 4 desses toner aqui, se não me engano. 4 ou 5. Aí, se a gente estiver próximo, você atira nesse toner aqui. Isso aqui, tá vendo? Você atira nisso aqui. Certo? Que você está perto dela. E congela ela duas vezes. Só isso. Show? Bom, aí você vai ganhar essas moedinhas aqui, que são as provisões, tá? Isso aqui, ó. 140. Com as provisões, você vai fazer esse NPC aqui. O cheaper e ver mercadorias. E aí você vai fazer o quê, ó? Sempre vai ter um cristalzinho aqui. Esse aqui é azul normal. Beleza? Só vem em forma de tal lá, que é o mais forte. Um pouco mais forte. Se... Nas atribuições, tá? Vou comprar aqui. Comprei. Beleza? E aí você vai fazer o seguinte, pra finalizar nosso vídeo aqui. Vai ter uma missãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Na navegação, tá? Isso aqui, ó. Então aqui, também tem outro azulzinho. Beleza? Então você vai ter uma missãozinha aqui, ó. Sabotagem, escavação e no finalzinho matar a coruja aqui. Aí, o que acontece? Tem 20% de chance de vir e tal. Beleza? Se você não vira essa semana, semana que vem tem 40% e aí vai. Show, gente? Espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Rapaz, grava o vídeo na segunda-feira de manhã. Eita, meu Deus. Gaguejei meu cacete, mas tudo bem. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E te espero nas nossas livezinhas aí. E não esquece, gente. Vale a pena você estar correndo nas missões até você conseguir fazer isso aqui. Porque o que acontece? Uma vez por semana que vem esses dois cristais, tá? Aí o pessoal fala, pô, não aguento mais fazer a missão do carro. É chato. É, mas... Uma vez por semana que o salzinho ajuda. Falou? Ih, deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, rapazinho. Eita. Vale a pena. Vale a pena. Eu fiz umas videozinhas aqui. Nossa, isso acontece? Só pra contar um longo vídeo. Você vê, ah, o que sal é supérfluo. É. Só que assim, meu. Eu fiz uma videozinha pra jogar com a Cora na Conta Verde. E... Às vezes ela morre, né? Porque ela na lua, né? Sozinho, sobrevivência. E pus o cristalzinho assim. Esses cristalzinhos aqui azul pra dar armadura. Rapaz. A bicha ficou tanque. Até dó dos bichos. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.